Recentemente fizemos aqui no canal um vídeo de um inscrito a respeito da função do mercado crédito O mesmo recebeu a mensagem e quando foi para ativar a função não estava disponível o mercado crédito E depois que esse inscrito assistiu o vídeo aqui do canal, as nossas super dicas do mercado pago O mesmo conseguiu ter a função crédito liberado no mercado crédito Então se gostar desse vídeo, já deixa seu like aqui abaixo, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal Obrigado você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito que está aqui pela primeira vez, já seja bem-vindo Já peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Bom pessoal, recentemente teve um inscrito que recebeu a função mercado crédito E quando ele foi para ativar, o sistema do mercado pago estava dizendo que não estava disponível a função no momento E aí ele mandou para a gente esse comentário, a gente fez um vídeo em relação a essa função que estava indisponível Vou deixar aqui no card para você, se por acaso você não viu esse vídeo, vai estar linkado aqui nos cards e também na descrição E agora pessoal, recentemente em menos de 24 horas, o mesmo recebeu a liberação do mercado crédito no seu aplicativo do mercado pago E vou mostrar para vocês a mensagem dele agora, salve para o Cristiano, o nosso inscrito que está sempre aqui interagindo conosco E que mandou para a gente a mensagem a respeito da função mercado crédito, ele diz o seguinte Me liberaram o mercado crédito, até que enfim, 500 de limite, este vídeo me ajudou Olha aí pessoal, obrigado aí viu Cristiano, pelo seu feedback aqui no canal Realmente a gente fica feliz por saber que estamos contribuindo com vocês, que estamos ajudando cada um de vocês E é aquilo que eu falo pessoal, se você tiver alguma dúvida e a gente puder ajudar, pode deixar seu comentário aqui abaixo Que nós estaremos respondendo a todos e trazendo algumas dicas aí, que possam não solucionar, mas ajudar bastante Nesse caso aqui do Cristiano, foi solucionado, muito bom aí para você, parabéns E é aquilo Cristiano que eu falo aqui no canal, movimentar essa função nova aí, tá bom? Mesmo que você faça recargas, pegue pequenos empréstimos, apenas para mostrar para o sistema que você está interessado nessa função Com certeza é questão de dias aí, né, você estará recebendo também a função crédito aí no seu cartão, tá bom? Fica ligado, qualquer coisinha aqui ó, só deixar abaixo aí tá, nos comentários e no nosso Gmail, tá? Você pode estar vendo seu print ali para o nosso Gmail, né? SilveiraVisão12.com Esse é o nosso Gmail para contato Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, um vídeozinho básico Mas para mostrar aqui, né, o feedback do nosso inscrito aqui, Cristiano, né? Que após ter assistido o nosso vídeo aí, né, do Mercado Pago Fez um bom proveito, né? E agora recentemente saiu essa função Mercado Crédito aí para ele, viu? Muito bom, parabéns E fiquem ligados pessoal aqui no canal, tá? Porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal Principalmente a respeito aí do Mercado Pago, né? Que está em alta nesses dias, ok? Forte abraço para todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu!